Por isso, fica aí o alerta, é preciso chamar os bombeiros, não dá para chegar muito perto. Ó, a gente fica por aqui, na sequência tem Globo Esporte, uma excelente tarde para você, até amanhã em uma semana com boas notícias, né? Assim a gente espera. Tchau, tchau. Jornal Anhanguera, primeira edição, oferecimento, café moinho fino, vem dos melhores grãos, puríssimo.